Festas e Eventos TV é um oferecimento de JustWorks, desenvolvimento de aplicativo para iPhone, iPad e Android. E para você que curte carrão, carrinho, automóveis, enfim, salão do mini automóvel que vale a pena conferir. Uma amostra que surgiu da paixão pessoal por colecionar carros em miniaturas. O salão do mini automóvel já está na segunda edição e dessa vez reuniu um acervo com cerca de 4 mil modelos em diferentes escalas e algumas supermáquinas em tamanho real que agitaram a capital sumatubrossense. A história do homem com automóvel acho que é desde a infância, né? Comigo não foi diferente, eu colecionava carrinho desde que era muito pequeno, brincava com os carrinhos e a gente vai juntando o carrinho em casa. E chega uma hora que você olha para tudo aquilo e fala, caramba, né? É um acervo legal. E aí antes de criar o salão em 2014, a gente criou um clube de colecionadores de miniaturas. Foi achando um, achando outro. E aí eu falei, poxa, vamos fazer um evento para mostrar esse acervo que a gente tem. E aí surgiu no ano passado o primeiro salão do mini automóvel. Já mais ou menos do jeito que era esse daqui. Aí esse ano a gente melhorou, né? Trouxemos algumas supermáquinas, né? Que elas mexem com o imaginário das pessoas. E colocamos do lado de cada uma delas as miniaturas. Então você tem o carrão e o carrinho. E eu acho assim, também fizemos essa parceria com o Senai, para que as pessoas pudessem conhecer também o carro por dentro. Então você tem assim, é o universo automotivo. A miniatura, o carrão e também a parte mecânica do carro. Como se contasse uma história, a mostra foi organizada em vários temas, tornando a visita uma verdadeira imersão e viagem pelo tempo da indústria automotiva. Começando com uma réplica vindo da Alemanha do primeiro carro do mundo. E após isso, os visitantes puderam passear pelos tótens informativos em cada ambiente temático, contando um pouco sobre os carros de cinema, e até uma parte dedicada aos carrinhos da Hot Wheels. Eu, como uma das curadoras do Salão do Mini Automóvel, realmente é um desafio muito grande, porque a gente reúne aqui vários colecionadores de diferentes lugares. Para você ter uma ideia, nós recebemos miniaturas que os colecionadores não conseguiram trazer, e eu fui buscar no aeroporto, veio em caixas, vieram de Manaus, vieram de São Paulo, teve coisa que veio de Curitiba. Enfim, a gente trouxe um pouquinho de cada modelo desse universo que é maravilhoso, o universo do automóvel. E o universo também, a gente não pode esquecer das duas rodas, nós temos vários modelos lá também de motocicletas, e também é aquilo, tudo que se move sobre rodas. Essa é a nossa grande paixão e é o nosso trabalho, reunir tudo isso. Aqui hoje tem cerca de 4 mil miniaturas expostas. Outro destaque da mostra foi a homenagem feita ao arquiteto Luiz Pedro Scalise, que recebeu uma miniatura customizada especialmente para ele. Então, esse projeto, a Sheila Canto, ela teve essa ideia de a gente fazer, prestar uma homenagem ao Scalise, então nós confeccionamos, ela teve a ideia e a gente confeccionou, é um Rolls-Royce Phantom, na escala 1x18, da marca Quiocho, que foi todo cravejado em Strassi Swarovski. Além de traduzir toda a identidade do arquiteto Luiz Pedro Scalise, o carro ainda possui outro significado mais especial ao homenageado. Então, é um carro que eu uso lá fora, no Oriente. O carro, o Rolls-Royce, ele é feito à mão, né? Ele é praticamente um carro exclusivo. Então, acho que essa ligação da exclusividade do carro e da exclusividade da arquitetura que eu faço também para os meus clientes, para todas as arquiteturas que eu faço, mostrando também em mostras de decoração e tudo mais, eu acho que essa ligação existe também. Acho que foi por isso que eles escolheram esse carro para me homenagear. Colecionadores de outros estados também vieram participar do Salão do Mini Automóvel, trazendo sua coleção pessoal para compartilhar experiências e novas histórias com os visitantes. A receptividade sempre é muito boa, porque em algum momento, ou alguém colecionou, ou teve alguém, ou o carro traz alguma lembrança. Porque as miniaturas são disso, se você for analisar, são de anos variados, modelos antigos, novos. Então, tem aquela lembrança do carro, do momento. E é muito gostoso, é muito gostoso participar disso com os outros. É isso aí, é o Festas e Eventos TV, sempre nos melhores eventos. Eu te encontro num próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL